Te Deia Minha Vida Que Uma Parte Do Meu Coração Esquece As Nossas Dívidas Bom Caminho Na Liberdade Bom Caminho Na Prisão Não, Não, Não Te Deia Minha Vida E Uma Parte Do Meu Coração Esquece As Nossas Dúvidas Bom Caminho Na Liberdade Bom Caminho Na Prisão Quando Um Sentimento Boa Bate A César Algo De Bom Algo De Bom Sentimento Alado Choro Chorado Oh Pare De Reclamar Da Vida Não Adianta Se Você Fez O Que Fez Não Adianta Achar A Chave Pra Batida Se Você Não Está Disposto A Correr Estou Estou Apagou Da Minha Vida Em Minha Poesia Em Minha Poesia Já Não Tem Mais Já Não Tem Seu Nome É Acabou Já Foi Eu Não Quero Estar Só Eu Não Quero Estar Só Mas Já Estou Oh É É É É É É É Acabou Chegou ao Fim Se Eu Não Quero Acreditar Se Eu Não Quero Acreditar A Dor Me Faz Despertar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL